Guto, boa noite. O Bahia acabou parando no goleiro palmeirense. O cartão amarelo que o jogador tomou no banco de reservas atrapalhou suas pretensões táticas no decorrer da partida? Não. Nada a ver. As pessoas têm que entender que índio não joga há quanto tempo? Do ano passado. Desse ano. Desde fevereiro ele não joga. Ele teve uma cirurgia séria. Hoje ele foi para pegar o gosto, para a retomada. Aí ele fez um treino, na realidade ele não fez nem um treino solto comigo. Eu trouxe ele pelo pouquinho que eu vi ali e por informações. Eu não tinha ainda a certeza do que eu teria da parte dele dentro de campo. À medida que eu tenho certeza que é um grande jogador. E muitas vezes vocês vão estar esperando com a expectativa que venha o Ramires que terminou quando machucou. Que estava jogando tudo aquilo quando machucou. Calma. Não joga esse nível de responsabilidade em cima de um jogador que há mais de seis meses está parado. Ele vai recuperar a condição dele, ele vai voltar a jogar tudo que ele sabe, mas tudo ao seu tempo. É progressivo. Ele perdeu o lastro de jogo. Ele perdeu o ritmo, ele perdeu o lastro. E isso tudo vai retomando aos poucos. Não é colocar ele para 90 minutos. E tudo tem o seu momento. Pode ter certeza que ele vai ser uma peça importante dentro da nossa campanha. Com todo o carinho para não perdê-lo. E para fazer com que ele possa nos ajudar da melhor maneira possível. Guto, o resultado não agradou, mas a torcida aplaudiu ao fim dos 90 minutos, reconhecendo a atuação. Como é a importância desse aval do torcedor neste dia tão importante que marcou o retorno deles na arquibancada? Eu quero agradecer ao torcedor que veio. Eu sei que muitos que não vieram é porque tem muita burocracia no protocolo. E eu tenho certeza que esses que ainda não vieram vão buscar passar por toda essa burocracia para que na próxima partida possa nos ajudar aqui. E aqueles que estiveram nos ajudando, meu muito obrigado. Foi muito bom, foi muito bom. Jogaram, aplaudiram, levantaram o moral da equipe. E o jogador sai confiante, sai mais tranquilo. Pode ter certeza que vai buscar entregar mais e mais com esse incentivo, com essa energia positiva. A gente sai chateado de não ter conseguido dar o triunfo para o torcedor. Mas ao mesmo tempo sai feliz do quanto que o torcedor jogou do nosso lado e do jogo que nós fizemos contra o nível da equipe que nós fizemos. O que está mais um vencedor? Vamos conquistar mais um tempo! Olhe, olhe, olhe! Pois a voz venceu ao tempo!